O final de semana seguiu, infelizmente, com acidentes de trânsito. Este foi registrado por volta das 14h30 deste domingo, na PR-493, entre Itapejara do Oeste e Pato Branco, no local conhecido como Reta Grande do Ipiranga. A condutora deste Nivos perdeu o controle da direção, atravessou a pista e capotou por diversas vezes, parando somente cerca de 40 metros. A vítima foi socorrida por uma equipe do SAMU com ferimentos moderados. Com a violência do acidente, o motor do veículo chegou a ser arremessado para fora, ficando próximo de 5 metros de distância do veículo, que ficou totalmente destruído.